Essa é no ar de volta para te contar que a Polícia Civil está realizando agora pela manhã uma mega operação em diversas cidades do litoral norte. O foco está no combate de uma facção criminosa. Grace Zizemel chega agora ao vivo com as primeiras informações para a gente. Grace, muito bom dia para você. Conta os detalhes e o que já se sabe até agora. Bom dia para vocês aí no estúdio, bom dia também para o pessoal de casa. A gente fala ao vivo aqui da Delegacia de Navegantes para falar sobre essa mega operação que acontece aqui no litoral norte. 27 mandados de prisão estão sendo cumpridos na manhã de hoje e mais de 30 mandados de busca e apreensão. É uma operação que conta aqui com o efetivo de policiais de toda a nossa região aqui do litoral norte que estão cumprindo esses mandados agora pela manhã nas cidades aqui da nossa região. Então, essa operação tem como objetivo desmantelar uma organização criminosa, a maior do estado de Santa Catarina, que atua no tráfico de drogas aqui da nossa região. Para dar mais detalhes sobre essa operação, a gente vai conversar ao vivo agora com o delegado Ronei Péricles, ele que está comandando essa operação, para dar essas primeiras informações. Delegado, a gente sabe que a operação ainda está em andamento, estão tendo os desdobramentos, mas o que a gente pode falar até o momento sobre os números dessa operação? Bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos. Podemos dizer que é uma operação que teve início após uma operação no ano passado e após a gente colher informações dessa operação anterior, a gente retomou as investigações, aprofundou e após esse trabalho exaustivo dos investigadores, conseguimos identificar novos integrantes e esses novos integrantes hoje estão sendo alvo das nossas buscas, também para efetuarmos dar cumprimento, melhor dizendo, aos mandados de prisão. Quantos mandados já foram cumpridos? Então, nós estartamos hoje no primeiro horário da manhã, as equipes, em sua maioria, já fizeram o seu trabalho. A maioria dos mandados foram efetivamente cumpridos, o total de 27 mandados de prisão e 34 mandados de busca e apreensão. Como que essa organização atuava aqui no Litoral Norte? Porque são várias cidades envolvidas. Sim, nós temos várias cidades aqui no Litoral Norte, é uma facção que tem presença marcante em todo o território catarinense, a principal facção que atua aqui no nosso estado. E nós tivemos constatação ali de uma efetiva traficância, comércio espúrio ali de drogas, cocaína, maconha, dentre outras, e também ocupação de área onde o estado, de certa forma, não se faz de maneira mais maciça, presente. Então, eles costumam ali atuar e buscar disciplinar esses territórios e o que nós queremos hoje é dar uma resposta a esse tipo de ação criminosa. Quais as cidades aqui que eles costumavam atuar? Itajaí, Navegantes, Penha, Itapema, Balneário Camboriú, dentre outras. Bom, e esses presos, alguns já estão aqui na delegacia, serão encaminhados após para o presídio da Caianduba, é isso? Exatamente, serão recolhidos lá e ficarão à disposição da justiça. O que a gente pode falar do que foi apreendido também hoje de manhã pela polícia? Já encontramos drogas, material que vai corroborar para a investigação. Hoje, esses integrantes estão cada vez mais especialistas, digamos assim, em ocultar provas, elementos probatórios, sabedores ali que serão alvos de possíveis investigações. Eles buscam camuflar o máximo possível esses elementos e hoje a nossa expectativa é que a gente consiga maiores elementos informativos para corroborar ali a ação penal. Essa investigação já dura um ano, né, delegado, que vocês iniciaram a investigação, dando sequência a outra operação que aconteceu. E também é um trabalho integrado da polícia civil, porque a gente vê aqui policiais de toda a região, de Florianópolis, inclusive o apoio do SAER, né? Sim, aproximadamente 120 policiais participam dessa operação. Vieram policiais de diversas partes do nosso estado. Essa operação tem o nome justamente de sintonia por se tratar da função de um dos seus integrantes, o principal alvo, que foi, inclusive, capturado na operação do ano passado. Desde então, as equipes se debruçam a buscar mais elementos para responsabilizar outros integrantes da facção. Tendo em vista ali a reposição imediata quando um dos integrantes é capturado, logo há ali a reposição e a gente busca justamente dar essa resposta para que eles não se reestruturem aqui na nossa região. Então, esse que era o líder está preso, já tinha sido preso na operação passada, é isso? Sim, ele foi capturado na operação passada, continua recluso, inclusive. Outro teria assumido ali as suas funções aqui na região e, inclusive, esse a gente já capturou na manhã de hoje. Tá certo, delegado. Eu te agradeço pela disposição, pela entrevista, a gente anunciando aqui em primeira mão no SC Noir, essa mega operação que acontece aqui no litoral norte, uma operação que tem o objetivo de pôr fim nessa organização criminosa, que é a maior do estado de Santa Catarina e que atua aqui no tráfico de drogas. A qualquer momento, a gente volta com novas atualizações aqui para o SC Noir. Volto com vocês aí no estúdio.